Boa tarde, vereador Maurício Gou, que ora preside os trabalhos desta casa, senhores e senhoras vereadoras, público que nos assiste aqui em suas residências, uma boa tarde. Quero iniciar a minha fala aqui já agradecendo e parabenizando o Poder Executivo da cidade de Blumenau no que diz respeito à segurança das escolas. Acho que nós temos até fotos aí. No dia de ontem tive a oportunidade de participar, vereador Gustavo, a V. Exª também se encontrava lá e mais alguns vereadores, do plano que vai acontecer na cidade de Blumenau, o plano de segurança que vai ser desenvolvido. Eu ouso em dizer que será referência a nível de Brasil, vereador Beltrame. Será referência a nível de Brasil. Blumenau já saiu na frente por esta casa legislativa quando estivemos até Brasília, falando com o ministro, falando com o presidente da Câmara, falando com o presidente do Senado e com todos, até inclusive o STF, pedindo apoio, pedindo a condição de melhorar e melhorar no sentido figurado da palavra, de forçar mais a regulamentação de crime de ônibus para esses atos. E Blumenau agora é referência novamente no sentido de fazer aí um plano, um plano magnífico, obviamente que vai passar por algumas adequações, vereador Nazato, que é importante. Mas o mais importante de tudo isso é demonstrar para a nossa sociedade, para as nossas crianças, para os nossos pais, para os nossos professores, a preocupação, tanto do legislativo quanto do executivo, em dar uma boa qualidade de ensino e dar uma qualidade de segurança para a nossa gente da cidade de Blumenau. Eu quero aqui também registrar que o dia de hoje foi muito importante para essa casa legislativa. Ainda não houve nenhum registro, mas vai haver dentro de alguns minutos, registro, eu tenho certeza, de mais parlamentares, que hoje nós aprovamos aqui para várias entidades, uma subvenção, vereadora Cris, dinheiro que a gente conseguiu destacar para as entidades poderem fazer alguma atividade, algum projeto. E essas são as mais diversas atividades que serão contempladas, que foram indicadas por todos os vereadores desta casa. desde associação de moradores até ONGs, onde pode estar fazendo um trabalho. E eu quero destacar aqui em separado e agradecer aqui de pronto um pedido que foi feito lá atrás, pelo então deputado Coronel Armando, que numa visita aqui em Blumenau, ele se prontificou a ajudar uma associação de moradores lá na Fritz Bluck, passando uma verba que também foi aprovada hoje. E também os veteranos do 23BI, saiu hoje também uma verba que nós pedimos para o então deputado federal Coronel Armando. Assim como tem outros deputados, que eu não vou citar, porque eu não me recordo, e que eu também acabei não pedindo, mas os demais parlamentares pediram, e também foi composto agora, nesse pacote que vai ser entregue para o Executivo, essa semana, e eu acredito na minha assessoria, já estamos conversando, senhores vereadores, até para a gente já montar um calendário, que dentro de um prazo curto, nós começamos a fazer a entrega dessas subvenções para as entidades, para que elas possam desenvolver os seus projetos, para que elas possam aí fazer o trabalho dentro da comunidade. Trabalho maravilhoso que as associações de moradores fazem, aquelas que têm toda a regularidade, que têm tudo em dia, fazem acontecer, vereadorito. Isso é de extrema importância. Esse dinheiro que nós captamos aqui, enquanto vereadores, levando para a nossa comunidade, demonstra que nós também temos a preocupação, que nós também queremos ver o bem-estar de cada associação, que foi indicada por cada um dos senhores. Isso é importante para todos nós. Não menos importante, mas não queria deixar de registrar aqui, o vereadorito, e aí eu cito ele como autor, conseguiu, há dois anos atrás, uma sede para o Grupo de Escoteiros do Ar, Pelicano. Tem fotos aí, não é? Referenciaram Vossa Excelência hoje numa reunião, vieram me mostrar um projeto, até porque eu tenho amigos lá, tenho da caserna e pessoas de tempo conhecido, vieram me mostrar aí um projeto. E, por incrível que pareça, senhores vereadores, nós que somos da época mais antiga, do famoso barquinho amarelo, tem campeonato de aviãozinho de papel. Senhores vereadores, passei 12 segundos, na tarde de hoje seria só, muito obrigado.